Bem-vindos de volta a Receitas em Casa. Sou Cleide e hoje vou preparar para vocês uma sobremesa fácil e o melhor, econômica. E você que está chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sino, assim você não perde nenhum vídeo. Ah, e deixa o seu like que ajuda bastante e compartilha com família e amigos. Vamos ao preparo? Na embalagem, nós utilizamos água quente e gelada. Nesta receita, nós vamos usar apenas água quente. Então, para cada embalagem, nós vamos utilizar só 300 ml de água quente. Vou colocar a água aqui e vamos deixar ferver. Nossa água já está fervendo, vou colocar aqui a gelatina. Agora, vou colocar a gelatina em um refratário. Agora, vou levar à geladeira por, no mínimo, uma hora e meia. Ela tem que estar bem firme, tá bom? Agora, vamos à segunda parte da nossa receita. Aqui eu tenho 250 ml de água e vou colocar a gelatina. Só água quente. Vamos misturar a gelatina. Esta também é sabor abacaxi. Se você quiser colocar de outro sabor, fica a seu critério. Vamos dissolver bem. Pronto. Agora, no liquidificador, vamos bater a nossa gelatina já dissolvida. Com duas caixas de creme de leite. Vamos bater por um minuto. Então, a nossa gelatina já endureceu. Agora, nós vamos colocar esse creme em cima dela. Agora, vou levar à geladeira por volta de duas horas, tá bom? Depois, eu mostro o resultado de perto para vocês. Olha, gente. Receita pronta. Olha que beleza que ficou. Eu tenho um pedaço aqui para vocês verem. Olha isso. Sobremesa, além de ser fácil, é econômica, né? Ó. Façam que vocês vão gostar. Eu vou ficando por aqui com essa gostosura. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.